A professora da rede pública aqui do EF sofreu de um jeito que eu não consigo, sabe, ficar normal com tanta falta de educação e coração. Ela sofreu um ataque racista dentro da sala de aula, essa é a professora. Em uma suposta homenagem ao dia da mulher, um aluno do ensino médio entregou uma esponja de aço à educadora negra. Tudo foi filmado pelos alunos da escola. Quem traz os detalhes sobre essa situação é a repórter Camila Andrade. Camila, eu quero saber o seguinte. A escola já se posicionou sobre esse assunto horrendo que aconteceu dentro de uma sala de aula? É com você. Sim, Fred, a escola já se posicionou. Hoje, inclusive, a nossa equipe esteve nessa escola. É o centro de ensino 9, lá de Ceilândia. E a gente conversou, inclusive, com o diretor. Ele disse que eles estão num processo agora de levantamento, realmente, das informações para saber o que, de fato, aconteceu dentro daquela sala de aula para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Assim que ele recebeu essa denúncia, que foi feita por outras alunas que estavam ali nessa mesma sala de aula, e que, claro, também se sentiram ofendidas por essa suposta homenagem, na verdade, a gente está falando de um crime de racismo, como é um adolescente, então, de uma infração penal. Essas alunas, então, procuraram a direção dessa escola e aí o diretor chamou o aluno e também os pais dele para que eles pudessem ser ouvidos. O aluno fez uma carta pedindo desculpas a essa professora. Ela ainda não foi ouvida, mas está previsto já, já foi agendado um horário para que ela pudesse, então, ser ouvida pela direção da escola. E a ideia é que também esse aluno e os pais voltem novamente a serem ouvidos, mas, dessa vez, na presença do Conselho Escolar. Um relatório de todos esses depoimentos, segundo o diretor, vai ser encaminhado à Secretaria de Educação, que em nota diz que a escola teria autonomia para agir da melhor forma que achasse ali possível diante dessa situação. E que, claro, repudia todo esse ato, mas a Secretaria de Educação é quem deve acionar outros órgãos competentes, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, enfim, órgãos que vão poder tomar, então, as medidas cabíveis quanto ao que foi feito, então, por esse estudante. Lembrando que a gente também conversou com outros alunos dessa escola. Um desses estudantes disse que esse jovem de 17 anos em questão, ele já era bastante problemático, ou seja, era aquele jovem que costumava fazer bullying com os colegas, brincadeiras de mau gosto. Segundo esse estudante, por conta disso, chegou a ser trocado ali de turno na escola. É uma informação que não é confirmada pela direção da escola por se tratar de um adolescente, mas diante disso tudo, então, há toda essa investigação. O que eu questionei, Fred, esse diretor da escola, é justamente quais serão as medidas pedagógicas que vão ser adotadas, para além das medidas cabíveis, se tratando de um crime ou uma infração penal. E ele disse que sim, eles devem fazer um esforço agora para que esses alunos sejam mobilizados e conscientizados, porque a gente está falando de um país em que a gente sabe que existe um racismo estrutural, é um país que foi colonizado, que viveu uma escravidão, e o espaço escolar é justamente o espaço em que a gente espera que haja conscientização e uma mudança cultural para que a gente não veja mais situações como essa. Então, é realmente muito chocante que, em pleno Dia das Mulheres, uma suposta homenagem seja, na verdade, um ataque racista a uma professora. Cara, é horrível a gente ter que ver isso aí, sabe? Postei no meu Instagram, numa raiva desse moleque. Sabe, isso aí tudo vende muita coisa. Ah, não pode culpar os pais, posso, velho, que meu pai não me deu uma educação dessa. Minha mãe também não. Eu não fiz isso, não faria isso de jeito nenhum na minha vida. De jeito nenhum. Alguém tem que ser responsabilizado. Essa escola tinha que passar de sala em sala, falando que é racismo, explicando que é racismo, mostrando que é crime. Esse aluno, esse atoa, devia estar em toda ação que eles têm que fazer no colégio. E essa carta que o aluno escreveu não foi porque ele quis, foi porque o diretor da escola mandou ele escrever. Essa senhora brinca com a situação, está constrangida, mas diz que quando ela saiu da sala ela chorou horrores. Minha senhora, não leve um idiota desse aí como exemplo, não. Nós temos bons alunos aí, nós temos pessoas que querem ter um futuro. E as pessoas que querem ter um futuro só tem com a educação. Esse verme, me desculpa a palavra, está todo mundo aqui no meio da vida, mas, porque eu estou falando isso, mas eu não dou conta. Isso aí tem que ser, tem que ir para a delegacia. Isso é crime. E aí Obrigado.